E por que o prefeito não está mais pagando a insalubridade dos profissionais de saúde que estão na linha de frente? Minha pergunta é, se a própria lei, o artigo 1º, diz que os profissionais que estão trabalhando na linha de frente do Covid, protegendo a população, dando a cara a tapa, correndo riscos diariamente, se o senhor mesmo, no artigo 1º, diz que esses profissionais vão receber insalubridade, enquanto durar o estado de calamidade em saúde pública provocada pelo Covid-19, minha primeira pergunta é, o estado de calamidade em saúde provocada pelo Covid-19 acabou? Não. Graças a uma lei aprovada pelos senhores vereadores, o município de João Câmara, através de uma lei dos senhores vereadores, aprovou... Minha gente, essa lei, só para vocês entenderem, essa lei, quem encaminhou para a Câmara aprovar foi o prefeito. Eu estou aqui com a lei, acho que é a lei número... Não sei se algum vereador recorda. Que garantiu isso, não lembro, está aqui. Está por aqui, em algum canto. É... O prefeito falou também da lei da insalubridade de 13 de julho, deixa eu explicar para vocês. Essa lei, ela diz o seguinte, dispõe sobre o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 20% ou 40% para o servidor da saúde que trabalha nas unidades hospitalares da rede municipal de saúde, SAMU, Vigilância Sanitária, Epidemiológica, que estejam vinculadas ao atendimento de pacientes infectados pela Covid-19, novo coronavírus. Só de insalubridade, para o Covid aí, para as pessoas que estavam no enfrentamento, durante esses 10 meses, agora sim os 10, foi para aproximadamente 1 milhão 321 mil, somente de insalubridade. Por mês, aproximadamente, entre 60, 170 mil, somente de insalubridade. Isso somente de insalubridade. E de insalubridade nós pagamos aproximadamente, até 31 de dezembro, tinha executado 2 milhões, 781 mil, 247 reais e 32 centavos. Mas a gente paga apenas aqueles que estão na linha de frente. Ele mesmo que pediu a aprovação da lei, e ele mesmo que não está cumprindo, como é que pode? Você pode até dizer, e eu imagino, você pode até dizer, a Ize, mas era até dezembro do ano passado, quem disse que era até durar o estado de calamidade, foi o prefeito. Aí você deve dizer, mas o recurso para isso já acabou. O que deixa um saldo de aproximadamente em 31 de dezembro, não é o saldo de hoje, porque o município continuou executando, teve janeiro, fevereiro, março. Tinha um saldo dia 31 de dezembro de 1 milhão 896 mil 563 reais e 76 centavos. Este era o saldo 31 de dezembro de 2020. Dos 5 milhões, dos 4 milhões e 600 que recebemos, este era o saldo. ele disse que dos 4 milhões 562 mil 011 reais, ele disse que utilizou 2 milhões 701, 247 reais e 32 centavos. Ele disse que o ano de 2020 terminou com quase 2 milhões de reais ainda para ser gastos. Ou seja, não tem desculpa, pague a insalubridade retroativa dos profissionais de saúde que enfrentam o desafio todos os dias, prefeito. A partir do momento que diante de um momento de pandemia que nós estamos vivenciando, não respeitar o profissional de saúde através de uma lei que o senhor mesmo pediu para cumprir é uma das principais gafes. Não entrou um centavo no ano de 2021 com a sigla Covid-19. Mas o centro de Covid está aberto 24 horas. Os recursos estão sendo aplicados. E nós ainda temos que deixar aqui uma reserva desse recurso e também de recurso próprio para que a gente possa na possibilidade de não chegar a vacina suficiente e nós que estamos na frente dos prefeitos para a compra de vacina estamos no consórcio do Copirni que pode comprar a vacina nós temos uma reserva porque a gente sabe que a solução para isso aí sim é a vacina é todo e qualquer camarense vacinado. Prefeito quem prometeu foi o senhor na lei o artigo primeiro quem encaminhou isso para a Câmara aprovar foi o senhor mas somente pela saúde o município de João Câmara recebeu um montante de 5 milhões vou recomeçar 5 milhões 195 mil 280 reais e 8 centavos dos quais 4 milhões 562 mil 811 reais e 8 centavos foram para custeio recebeu também através de investimento o município recebeu apenas 632 mil 469 reais o prefeito foi quem pediu para cumprir essa lei porque essa lei chegou a Câmara através do gabinete do prefeito lembro como hoje eu participava como vereador e eu aprovei inclusive incluí o percentual dos agentes comunitários de saúde nessa lei que foi aprovada a minha emenda ainda